E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu não tô nada de boa, não tô de boa coisa nenhuma. E o porquê, vocês já viram no título desse vídeo, mano. Tipo assim, quando você tá feliz, quando você tá no progresso, assim, parece que sempre aparece alguém pra querer, tipo, te atrasar, pra querer te atrapalhar, pra querer o seu mal. E no vídeo de hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tá ligado? Uma história, mano, que não é muito legal e com certeza é uma história que eu vou ter que saber levar muito na esportiva pra que, tipo, que eu não me ferre, né, mano? Porque o mal-olhado, ele vem pra cima de você e basta você aceitar ele ou não. E a minha opção, é claro, que não é aceitar mal-olhado. Vocês tá ligado que eu já arranquei muito mal-olhado de perto de mim. Vocês que me acompanham faz tempo sabem do que eu tô falando. E eu vou explicar pra vocês nesse rolezinho de moto que eu vou fazer aqui agora. Já deixa o like aí que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Então deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos pegar a linha XJ6, vamos sair daqui de casa que eu vou explicar pra vocês o que que rolou. Rapaziada, o negócio é complicado, tá ligado? Porque eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Eu tenho certeza que vocês vão entender, porque eu acho que essa situação já deve ter acontecido com muitos de vocês aí que começaram a namorar, né? Vocês aí que começaram a namorar, com certeza eu acho que vocês vão entender. Eu acredito que nem todos, não é verdade? Até porque nem todo mundo passa por situações idênticas na vida. Mas, vamos lá. No passado, galera, eu trollei uma menina no canal, tá ligado? Eu não vou dar detalhes de quem que é ela pra não me prejudicar diretamente. Vai que ela me processa, né? E eu trollei essa menina no canal tem aí uns anos, tá ligado? Tem aí uns dois a três anos esse papo. E depois disso que eu fiz a trollagem, eu pedi desculpas pra ela, tá ligado? Eu pedi desculpas, né? Tentei manter, assim, o contato na época, né? E, mano, ela não quis, tipo, nem saber e tal. E ainda se queixou que se eu continuasse indo atrás dela, a coisa ia ficar feia pro meu lado, né? Ela tinha família, tinha uns problemas lá. E aí eu falei assim, então beleza, fujo da encrenca, tô fora, parceiro, né? Abandonei, abandonei. Falei, não, mano, realmente a menina era interesseira, né? E ainda queria, tipo, fazer o mal. Eu corri enquanto era tempo, né, rapaziada? E agora, mano, que eu vou... Que, tipo... Que... Que eu comecei a namorar, né? Ela, tipo, começou a me mandar mensagem. Ela voltou a querer falar comigo. Voltou a querer saber quando ia levar ela pra andar de XJ, né? E, mano, eu nem dei bola, né, rapaziada? Porque o negócio é o seguinte, eu tô namorando. E enquanto eu estiver namorando, eu tô cagando, mano. Tipo assim, pra se interesseira. Minha ideia em namorar não é, tipo, tá com a mina e ficar com outras mulheres escondidas, não é verdade? Não é ter namorado e ter contatinhos, né, rapaziada? Se for pra ter contatinho, mano, é melhor ser solteiro e ser o rei dos contatinhos, né? Ó o pepezinho. Massa, hein? Pepezeira. Então, se for pra, tipo assim, pra me namorar, mano... Eu não vou cair no conto do vigário, né, rapaziada? Só que essa interesseira, hein, mano... Realmente ela deve tá querendo acabar com o meu namoro. Porque eu notei que sempre que chega a mensagem dela... É... Em horário que... Que, tipo, que eu tô com a minha namorada, sabe? E, mano... Surreal, tá ligado? Qual que é a pira, mano? Por isso que eu falei de questão de mal-olhado no começo do vídeo. Porque parece muito ser uma parada, assim, de mal-olhado, sabe? Que quer ver a destruição. E, mano... Eu nem tô lado, tá ligado? Tô pensando até em bloquear de ver se é interesseira aí do meu Instagram, né? Do meu Whats. Já não tem mais nem meu número, porque eu troquei de número. Então, mano... É uma situação muito delicada. Por isso que eu tô expondo ela aqui pra vocês. Essa interesseira quer acabar com o meu namoro. Eu até pensei aqui em, de repente, mano... Armar, tá ligado? Alguma coisa. Já que ela tá querendo se envolver em polêmica pro meu lado. Tá querendo me prejudicar a minha vida. Porque eu tô bem paradinho, né? No tempo, nas questões de trolésio. Eu ando muito de boa. Ando muito suave. Eu não quero confusão. Não quero rolo. Né? Mas o rolo vem até mim. E o que essa menina tá tentando fazer, mano... Se fala, ela merece aí tomar alguma lição, né, rapaziada? Tomar uma liçãozinha aí. Porque realmente não é uma parada legal, tá ligado? Não tô achando nada legal. É... Isso aí. Pô, tô tranquilo. Tô em paz. Tô de bem. Tô amando. E aí vem a pessoa querer te ferrar, mano. Se der asa pra ele, ele voa, hein? Ah, pê. Caramba, é milhão, tio. E aí eu tô pensando aqui o seguinte, mano. Né? Como agir diante de uma situação dessa? O que vocês fariam no meu lugar? Deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. A respeito disso aí. Eu vou tá lendo o comentário de vocês aí. E com certeza o comentário de vocês vai me ajudar bastante. Eu tenho certeza que essa situação já deve ter acontecido com vocês. Já deve ter acontecido aí com quem começou a namorar, né? Muita gente me falou, Mike, você vai começar a namorar? Vai vir pessoas que querem atrapalhar o seu namoro, Mike. Eu falei assim, será, mano? E eu realmente eu tô vendo, tá ligado? Tá brotando gente aí do passado, lá das profundezas do passado, pra querer atormentar. E, mano, eu não falo nem quem que é isso aí. Porque, mano, deu muita dor de cabeça essa pessoa, mano. Vocês não tá entendendo, sabe? Deu muita dor de cabeça. Porque a gente não trollou só ela. A gente trollou o namorado dela na época. Então, você já imagina a confusão, né, mano? A confusão. Dois, três anos atrás, provavelmente eu tava ali na minha primeira casa, né? Saindo da casa da minha mãe. Quando aconteceu, deu a acabar caindo fora de vez, né, mano? Tentei ainda ser de boa e tal, mas realmente não deu. E, depois de todo esse tempo, ela retornou aí das cinzas, mano. Bizarro isso, rapaziada. Muito bizarro. É sério, mano. O que vocês fariam no meu lugar, rapaziada? O que vocês fariam no meu lugar? Me ajuda. Deixa aí nos comentários, mano. Deixa aí nos comentários. Eu sei que, tipo assim, eu acho que ela merecia tomar uma lição. Eu acho que ela merecia tomar uma lição, talvez. Não sei, mano. Eu não sei, eu tenho medo também de depois querer dar uma lição pra ela e acabar virando outro rolo, desencadear uma outra coisa, né? De repente desencadear alguma coisa assim que não seja legal, alguma coisa assim perigosa também, né, mano? Vocês já viram que eu já tive confusão aqui no canal com pessoas perigosas, pessoas agressivas. Então, eu fico bem naquela, mano. Se talvez valeria a pena eu pegar e tomar alguma ação pra pegar e dar uma lição nela. Aí, vocês têm que me ajudar também, né? O que vocês acham? Vocês acham que ela mereceria uma lição, mano? Achei que era um Camaro ali, mas é uma viatura. Vocês acham que ela mereceria uma lição, mano? Outro Camaro, ó. Então, eu não sei, mano. Eu tô pensando aqui, tá ligado? Preciso resolver isso de uma vez por todas porque eu não tô gostando disso que aconteceu. Então, por isso, eu vim fazer esse vídeo aqui pra falar com vocês hoje. É, moleque. Vocês acham que... Por que que às vezes eu fico com a cabeça ruim aí, né, mano? Não, eu ando com a cabeça meio aérea, mano. Porque essa parada aí já aconteceu tem dias, tá ligado? Tem dias, tem dias, tem dias, mano. Muitos dias mesmo, galera. Então, eu fico meio assustado, sabe? Fico até meio assustado com isso tudo. Bom, rapaziada. Vou fazer no seguinte. Vou iniciar esse vídeo por aqui. Lembrando que meu site com o boné do canal, a blusa, a camiseta, tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, vai no meu site que tá aí no primeiro link da descrição e já garante seu produto da loja 021, beleza? Bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!